Iniciando a entrevista coletiva com o goleiro da equipe do Botafogo, Matheus Albino. Matheus, a primeira pergunta. A chegada do Vitor Souza representa uma sombra para você que atualmente é o titular? Bom, acredito que o Botafogo tem que se reforçar no elenco, porque o Campeonato Brasileiro, o Série B, é um campeonato muito longo. E a gente sabe quem ganha o clube, essa competição entre as posições, entre os goleiros, no caso minha posição, é uma competição saudável. Porque à medida que um vai bem no treino, vai melhorando, o outro também tem que crescer. Então quem ganha o clube, porque conta com bons goleiros no elenco, então acho importante para a gente ter essa competição saudável dentro dos treinos, dos jogos. Para a gente ter uma grande competição e fazer uma boa Série B. A segunda pergunta para você, Matheus, no gol do Juventude, na sua opinião, o que você acha? Você tinha mesmo que sair no jogador? O Adilson falou para você depois do jogo? Bom, a gente sempre procura trabalhar com o goleiro ajudando a linha defensiva, trabalhando um pouco mais adiantado, tentando cortar algumas linhas de passe, e isso também são características do futebol moderno. Então o goleiro se torna como se fosse um líbero, né? Então acredito que é uma característica nossa, então talvez para fazer essa interceptação do passe. Então acho que foi isso que aconteceu no gol, tanto que a bola acabou pegando no meu joelho ali, infelizmente, sobrou para o jogador adversário. A próxima pergunta, Matheus, você começou o ano como reserva e aos poucos foi ganhando o seu espaço como titular, e é um jogador que o torcedor deposita muita confiança. Como você encara todo esse carinho do torcedor em você? Já se considera hoje com o status de titular absoluto, ou até mesmo de um ídolo, pelas boas atuações com a camisa do Botafogo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o carinho do torcedor, e quero que o torcedor saiba que é recíproco, desde que eu cheguei aqui no clube fui muito bem recebido, não só pelos torcedores, pelo pessoal que trabalha aqui no clube, é um clube que eu venho me identificando, me identifiquei bastante, não só com o clube, com a cidade, então sou muito grato por isso. E eu encaro com muita responsabilidade, muita felicidade também, essa oportunidade, e procuro sempre dar, está dando o meu melhor. E sobre titularidade, acho que não tem, acho que não existe essa história de titular absoluto, porque a gente tem que ir provando dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, provando o nosso valor. Então, acho que a gente tem que ir melhorando cada vez mais, e dessa maneira ir passando confiança para o treinador e para a torcida. A próxima pergunta, Matheus, o Botafogo vinha jogando com três zagueiros desde o ano passado, até boa parte do Paulistão. Agora com a Dilson Batista, o esquema mudou para dois zagueiros. O que essa alteração tática muda para o goleiro, na questão de visão de jogo, na defesa e de auxílio no posicionamento dos defensores? Bom, acho que num esquema de linha de quatro, com dois zagueiros, o goleiro acaba trabalhando um pouquinho mais com os pés, fazendo essa rodagem da bola ali na defesa, e como eu comentei, o goleiro tem que ficar atento nessa interceptação dos passes longos, acabando tentando ajudar essa linha de quatro ali, que se torna uma linha mais rápida também. Então acho que tem coisas boas, e acho que vamos evoluir sim nesse quesito, e mantendo esse esquema tático aí, tenho certeza que vamos crescer. Matheus, o Botafogo vai jogar duas vezes seguidas em casa, será uma boa oportunidade para ganhar os seis pontos? E o que o Adilson já passou para o elenco referente ao Sampaio Corrêa? Bom, com certeza, a gente sabe que, não só na Série B, em vários campeonatos, as partidas jogando em casa são muito importantes, e a gente sempre tem que procurar vencer e somar pontos em casa, porque lá no final, tenho certeza que vai fazer diferença. Então acho que é uma boa oportunidade para a gente estar fazendo esses seis pontos, estar conquistando essas duas vitórias, e dando um início muito bom no nosso campeonato. E sobre o Sampaio Corrêa, a gente tem que ter atenção, é um time com bons jogadores, é um time que tem jogadores rápidos, então a gente trabalhou bem esses dias, essa semana, visando já esse jogo na sexta-feira. E a última pergunta, Matheus, você acha que o time já se alinhou com a filosofia de trabalho do Adilson Batista? Acho que desde que a comissão, a Adilson, a comissão, eles chegaram, a gente teve um bom tempo de trabalho aí também, e tenho certeza que estão se encaixando cada vez mais, cada treino, cada jogo, o entrosamento é maior, então a tendência é de crescimento dia após dia, jogo após jogo, e tenho certeza que a gente já está vendo os resultados, e ao longo do campeonato vão ser maiores ainda.